As equipes do Corpo de Bombeiros recebeu durante a manhã de hoje informações mais concretas sobre a localização do corpo que pode ser da adolescente desaparecida há 17 dias. A menina de 15 anos teria se afogado após cair de um jet ski no último dia 11 do maldeário Vila Iara em Autônia. A notícia veio através de um pescador que viu o corpo boiando no rio Paraná, já próximo do rio Piquiri, na divisa de Autônia e Terra Roxa. A gente recebeu uma ligação lá na base nossa, no quartel de Autônia, que um pescador teria visualizado um corpo na água. Aí a partir desse momento a gente acionou a equipe que estava em Autônia para descer até o local lá e para realmente confirmar se é um corpo, se é um corpo de uma pessoa e se realmente tem as características do corpo que a gente estava procurando, que é da adolescente. A menina estava com um grupo de jovens se divertindo no rio e em um determinado momento ela caiu na água e não usava o colete salva-vidas. Desde então, bombeiros e marinha realizaram buscas, apenas 15 dias depois que eles suspenderam os trabalhos na água. A gente suspendeu esse primeiro momento na água e partiu para a busca de informações como essa que chegou, um novo indício, uma coisa mais forte que pudesse justificar o emprego da equipe na água novamente. A gente fez essa, vamos dizer assim, essa retirada do pessoal da água na sexta-feira e aí passou agora, na segunda-feira chegou essa informação. Então a equipe retornou para lá, a equipe já estava lá, a equipe permaneceu no sábado, no domingo esteve no local, conversou com familiares, tentou levantar novas informações e aí na segunda-feira houve essa ligação aí para a gente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Autônia. De acordo com o delegado, Reginaldo Caetano, o condutor do Jetski, que tem 23 anos, foi ouvido e em seu depoimento alegou que foi um acidente. Ele foi indiciado por homicídio doloso, omissão de socorro e por fornecer bebida alcoólica para a menor de idade. Outro envolvido, um homem de 22 anos, também foi indiciado por omissão de socorro e por fornecer bebida a menor. Bom, se a gente for analisar, se realmente for o corpo dessa adolescente, a gente analisar o histórico das buscas que a gente tem ali no local, as condições da água, relativamente é uma distância que não é tão grande, é uma distância curta. Mas aí podem ter inúmeros fatores envolvidos aí, tanto fatores do fundo do rio, muitas outras coisas. Mas se realmente for o corpo dela, pode ter ficado enroscado em algum ponto e só submergido agora por esses últimos dias aí. Mas é uma distância relativamente curta. A gente já teve outras ocorrências que duraram bastante dias assim, mas com o corpo já flutuando, né? Então ele foi achado com uma distância muito maior do que essa. Então essa é uma situação realmente atípica que a gente acabou enfrentando aí. Música Música Música